Vamos, nesse momento, falar com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Boa noite, presidente! Boa noite, você quer uma apresentação falar com você? Se der um volumezinho para mim aqui, vai ser sensacional. Eu não estou ouvindo o retorno do presidente. Vamos lá, mais uma vez. Presidente, primeiro, muito obrigado por sua entrevista, muito obrigado mesmo. Eu não estou conseguindo ouvi-lo, não estou conseguindo ouvi-lo. Tecnicamente, aqui, a gente está tentando resolver. Um assunto que tem gerado muita polêmica é o isolamento social. E muita gente é favorável, inclusive, algumas autoridades no mundo colocam isso como condicionamento no combate à Covid-19. Mas há também uma preocupação muito grande com relação à economia do país. O que o pessoal tem falado é que a saúde importa mais que a economia. E que o senhor estaria mais preocupado com a economia do que com as vidas. Isso é verdade, presidente? Bom, Siqueira, não procede. Nós temos dois problemas pela frente do momento. É o malefício do vírus e o malefício do desemprego. Você não pode tratar isoladamente essas duas questões. O lado da saúde está tratando, vamos entender, é corretamente o assunto. Alguns assentos foram feitos agora no final de semana no encontro com vários meninos. O da saúde. Você não pode impor esse isolamento, como alguns estados impuseram, de forma quase que eterna. As primeiras vítimas dessa forma de isolamento, que tem um limite para acabar, não pode durar muito tempo, foram exatamente os informais. Aquele cara que está na rua, está nos estágios de futebol, agora não está indo porque não tem o jogo de futebol, tudo bem. Mas é o que está aí fazendo o seu bico. Com o problema de circulação de transporte coletivo, com proibição de qualquer tipo de atividade econômica para essas pessoas, o desespero começou a bater na porta deles. O que eles tinham de economia, já se foi. O que se tinha na geladeira, já se foi. Eu fui, eu sabia que isso era uma realidade, fui pessoalmente, no último domingo agora, aqui em Brasília, em Ceilândia, Itaguatinga. E comecei com o povo na rua. Não houve nada preparado da minha parte para que houvesse gente na rua. Eles estavam lá. Alguns poucos estavam tentando sobreviver. E comecei com muita gente. É nesse sentido. Esse pessoal equivale a 38 milhões de pessoas no Brasil. E nós devemos nos preocupar com eles. Uma boa notícia. Até hoje, o Senado aprovou, depois da Câmara, um abono de R$ 600,00 para exatamente esses informais. Eu acredito que dos R$ 38 milhões, pelo menos R$ 25 milhões de informais vão buscar os R$ 600,00 por três meses. Por três meses. Isso equivale a uma despesa mensal, que é do contribuinte, de R$ 15 bilhões. Mas a questão do emprego é uma preocupação nossa. O que o povo mais pede na linha é voltar a trabalhar. Nós sabemos, né? Esses dados estatísticos são do mundo todo. Quem tem 40 anos para baixo, né? A letalidade é quase zero. Quem tem 10 anos para baixo é zero. De 10 a 40 é na ordem 0,2%. É mais ou menos o seguinte, cada 500 que contrai o vírus, um pode realmente perder a sua vida. E esse um, geralmente, tem outros problemas de saúde. Você não pode impor uma quarentena maior do que já está aí, porque esse pessoal vai ter dificuldade de estar sobreviver. E os R$ 600,00 do governo ajuda mais a um pouquinho do que eles necessitam. Uma das pessoas que eu conversei agora em Taguatinga, ou Ceilândia, não me recordo, ela falou claramente, olha, eu sou responsável por alimentar nove pessoas na minha casa. Entre essas nove pessoas, vários netos. Não está dando mais. Não tem mais o que comer em casa. Então, esse problema que nós temos não é economia e vida. Logicamente, a vida é mais importante do que a economia. Mas, se o desemprego vier como está vindo de forma violenta, dado o não afrouxamento de algumas regras agora, vamos ter um problema seríssimo de amanhã até depois, que será as consequências do desemprego. Fome, miséria, irritação, depressão. E não sabemos onde isso pode desagrar. Presidente, me permita uma pergunta. Me permita. O senhor disse o seguinte, ó, pra quem é atleta como eu, o senhor dizendo que é atleta, não vai passar nenhuma gripezinha. E eu, que não sou atleta, o que é que eu vou fazer, presidente? Olha só, se você não é atleta, tem problema de saúde, você tem que se preservar, e muito. E outra coisa, ô Siqueira, olha só, ninguém está dizendo que, por exemplo, você ou eu, quem está nos ouvindo, não vai pegar a gripe, esse vírus, né, esse vírus, quase todo mundo vai pegar, quase não vai pegar. O que o governo está tentando fazer, os outros países fizeram, é fazer com que nem todos peguem ao mesmo tempo, porque tem gente que vai precisar de um atendimento médico e os hospitais estariam tão supernotados. Sem o atendimento médico, a tendência de morrer aumenta. É esse o trabalho que se faz. Só que essa curva não pode ser esticada, né, de forma tão drástica, de modo que o desemprego vem de forma galopante. É esse o trabalho nosso. É a questão de atleta. Eu disse sim. Eu, por exemplo, que já fui atleta, acabei de fazer 65 anos, levei uma facada recentemente, resisti. Pra mim, se esse vírus derrubo, eu não vou sentir quase nada. É isso que eu falei. Não falei que é uma gripezinha pra todo mundo. Como você deve ter visto na Folha de São Paulo de hoje, dizer que eu fui passear em Ceilândia. É falta de caráter desse jornal. Eu fui passear na Ceilândia domingo. Domingo eu tinha que ficar em casa com a minha família falando pra ver o povo. Sentir e falar. Eu fui lá. E mais ainda, falei no vídeo meu que foi uma experiência que eu tive de todos os políticos que vinham tê-la. Pra ver como é que está o povo no final da linha. Pra ver como eles estão reclamando. Tendo a falta de emprego informal, estão com o problema de levar o prato de comida pra dentro da sua casa. Presidente, presidente, me permitam. As pessoas que se aproximam de mim sempre perguntam. Siqueira, será que o presidente Jair Messias Bolsonaro não tem uma informação privilegiada e por isso tem essa segurança em falar que não é tão perigoso quanto se desenha na imprensa? Que não é tão aterrorizante quanto se desenha na imprensa? Porque, lamentavelmente, ligar a televisão hoje é um desespero, principalmente pros mais velhos. Porque morreu um, morreu dois. Itália morreu três. Na África morreu outro. Enfim. Então, me perguntam sempre. Siqueira, será que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele não tem uma informação privilegiada? Ele, por ser um militar do Exército Brasileiro, ele que tem o conhecimento militar? O senhor não teria, o senhor tem um, é só esperança de brasileiro, de, de, enfim. O senhor teria essa resposta? Olha, o que eu quero que eu possa dizer é o seguinte, né? O pânico é uma doença. O povo entrando em histeria, os malefícios desse clima serão muito maiores do que o do próprio vírus. Eu tenho 65 anos. Se fosse algo terrivelmente mortal pra mim, obviamente que talvez eu estivesse na rua. Mas eu sou chefe de executivo. Eu sou líder de uma nação. Eu tenho que estar do lado do povo brasileiro. E assim eu estou me comportando, tá? E o que quer dizer o povo que esse vírus, né, pelo menos 60% da população vai contraí-lo. Logicamente, você tem que evitar que ele se estale em você. Mas você não tem que viver num clima de pânico, um clima de terror. Não sai de casa, álcool gel até pra dar um beijinho na esposa ou da esposa dar no marido. Você tem que tirar esse clima da sua cabeça. Fora disso, você não vive. Esse vírus, ele tem causa, malefício, sim. Mas outros tivemos há pouco tempo, como o H1N1, a questão de 10 anos atrás, que foi muito mais terrível, né? Já sabe que foi muito mais terrível. E não trouxe esse pânico todo pra nós. O ano passado, em torno de 800 pessoas, morreu no Brasil desse vírus. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada, tá? Nos preocupamos, sim. Agora, esse vírus chega, chegou e vai passar. É enfrentar de cabeça erguida. É como um soldado no campo de batalha. Tem que enfrentar, tem que ganhar essa guerra. E dá pra ganhar essa guerra. Agora, alguns morrerão, sim. Alguns morrerão. Lamentamos. Lamentamos, tá? Mas muitos outros morrerão de outras doenças também. Agora, não podemos viver nessa histeria, nesse clima de terror. Não podemos fazer nada. Temos que ficar em casa. Quem tem recursos pode ficar em casa. Agora, a maioria da população não tem como ficar em casa mais. Então, tem que ser afrouxado alguma coisa, paulatinamente, pra que o desemprego não aumente mais ainda no Brasil. E, repito, os danos causados ao desemprego vai ser muito pior do que o próprio dano causado pelo vírus. Gente, essa é a minha pergunta. Na sua opinião, na sua visão, até quando os empresários vão resistir com essa quarentena? Não é questão do empresário apenas. Você pode ver, a rede hoteleira está demitindo. O turismo zerou. Foi o setor mais atingido. Ninguém vem pro Brasil fazer turismo. E nem dentro do Brasil ninguém tá fazendo turismo. Arrebentou. Então, quem tinha pousada, pensão, demitiu no mínimo metade das pessoas. Em Brasília, aqui, conversei com frentista no domingo. Não houve muita demissão junto aos frentistas aqui, porque a pessoa entrou de férias. Mas, se a situação persistir após a volta dessa festa, teremos demissões. E alguns postos têm demissão também. Em especial, lá em Itaguatim, conversei com vários frentistas naquela região. Agora, o Siqueira, temos que enfrentar. Temos que decidir. Eu trato das duas questões simultaneamente. Eu trato da questão da doença, preservação da vida e preservação do emprego. E aí, você sabe que o povo, passando em uma cidade grave e em uma coisa enorme da população, nós vamos poder manter saque. Invasão de supermercados. Que já começou, né? Que já começou. Sem lei. Nós queremos evitar isso aí. O senhor tem enfrentado reações do Congresso, né? Mas como é que uniu o país todo na mesma direção, num momento como esse, presidente? Eu não entendi a sua pergunta, Siqueira. O senhor está enfrentando muita reação do Congresso, enfim, né? Como é que faz, nesse momento, para unir todo mundo, para a gente arrumar uma solução? Uma saída? Olha, alguns problemas que tem no Congresso não são de agora. É desde quando eu assumi o governo. A mesma coisa é a reação por parte de muitos governadores. Não é de agora. É desde o início do ano passado. Hoje, por exemplo, o Congresso deu mais uma prova de que realmente não existe diferença, né? Que possa sobressair a necessidade da nação. O Senado aprovou o abono de 600 reais para os informais. O Congresso, há duas semanas, aprovou o estado de calamidade. Então, o Congresso tem a sua participação. Obviamente, é um Congresso dos sonhos, né? Nós, cada um, temos o que falar sobre o Congresso. Mas o Congresso, nesse momento de crise, está fazendo a sua parte. Presidente, o que mais me perguntam também é sobre a soltura dos presos, inclusive de líderes e facções, grupos criminosos que dominam as cadeias no Brasil, né? E tudo por causa do coronavírus. Eu queria a sua opinião. O que é que a gente vai fazer? Olha, a decisão não foi do governo federal, não foi do Ministério da Justiça, veio do Conselho Nacional de Justiça. Eu, dependendo de mim, não soltaria ninguém. Afinal de contas, eles estão muito mais fugidos dentro da cadeia, né? Porque nós proibimos as visitas vítimas, proibimos as visitas também nos presídios, de modo que eles estão bem protegidos lá dentro. Tem comida, não são informais, né? Tem tudo pra ir lá dentro. Eu não permitiria porque quando sai, como a grande maioria também não tem emprego, não tem como entrar na informalidade, né? Porque não tem o que fazer. Eles vão engraçar, no meu entender, aqueles que vão cometer delitos. Então, no meu entender, é uma decisão errada, equivocada, por parte do CNJ. Presidente, já começam a aparecer algumas mortes por outras causas, né? causa-morte, e estão colocando na conta do coronavírus. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu no final de semana em Pernambuco. Vamos conferir se procede. Um borracheiro, consertando, trocando um pneu, estourou no rosto dele, a calota, enfim, o pneu, e no atestado de óbito dele, colocaram como coronavírus. O senhor tem conhecimento disso? Se realmente estão botando na conta do vírus? Temos conhecimento desse fato, específico, bem como de outros. Parece que há interesse por parte de alguns governadores em inflar o número dos óbitos por vitimados do vírus, que daí dá mais, daria mais respaldo para eles, talvez, pedir mais recursos ao governo federal para justificar as medidas que eles tomaram, para dizer, olha, se não tivesse tomado essa medida aqui no meu estado, a crise seria mais grave, mais gente teria morrido. Agora, nós sabemos que um óbito não pode ser lavrado dessa maneira. Agora, por outro lado, você vê na questão de óbito, nós vimos algumas várias infernidades. E a imprensa, o próprio governo, pega aquilo, finalmente, e entra como Covid-19. Isso não dá certo, isso é uma prática que está sendo usada por política, mas para fazer política e justificar as medidas equivocadas que alguns governadores ou prefeitos tiveram nessa região. O ministro Paulo Guedes, ele acredita, ele está muito confiante, graças a Deus que está, e precisamos ser confiantes, que o Brasil se recupera em menos de um ano, de um ano, depois dessa crise toda. O senhor também está confiante? Olha, comecei com ele hoje sobre essa questão, as medidas tomadas por ele, e olha só, pode enxergar somando tudo, somando tudo, por volta de 800 bilhões de reais. Falou alguma coisa desacravadamente, me permite não te dizer, mas o que ele expôs também hoje é essa possibilidade de recuperar em um ano a economia e é possível. É nós daqui, quando acabar essa crise, mais um ano, voltarmos ao estágio que estava em janeiro agora. Isso é possível, sim. Afinal de contas, como eu conversei com o Tarcísio hoje da infraestrutura, os nossos portos cresceram 20% agora, nesse último mês de fevereiro. Cresceram 20% com a questão do vírus aí presente. então o Brasil é um país que funciona nessa área. O nosso agronegócio dá um grande exemplo nisso. Os nossos caminhoneses que enfrentam dificuldades nas estradas com os restaurantes fechados, por lojas de auto, por casas de autotestas, por acharias fechadas, também estão enfrentando esse problema, também, é no meu entender, medidas exageradas por parte de alguns governadores e alguns prefeitos, mas tem mostrado que a nossa economia está reagindo. Agora, aqui dentro, nós sabemos que eu não tenho o número exato, mas, por exemplo, venda de carro, deve ter caído 50%. Vários restaurantes, caiu aí 90%. Turismo, caiu 1%. Outra atividade, caiu um pouco menos. Eu já ouvi, eu tenho visto, antes que queira acredite, a polícia ainda prendeu um barbeiro que estava cortando o cabelo do vizinho dentro de casa. É isso, é absurdo. Chegou para mim informações, vimos fotografias do prefeito que resolveu botar caminhões de terra na entrada da cidade, para ninguém entrar na cidade dele. Se uma grávida quiser, tiver que sair para ir para o hospital, não vai sair. Se alguém sofrer um infarto, não vai sair da cidade também. Vi também o município do Rio de Janeiro que o prefeito determinou, carro de placa de outra cidade não circula na minha cidade. O governador do Rio proibiu o transporte intermunicipal. Então, o pessoal que mora na Baixada Fluminense não pode ir para o centro da cidade. E 40% dos enfermeiros dos hospitais moram na Baixada Fluminense e trabalham na capital. Então, essas medidas todas que têm que ser evitadas de qualquer maneira para que o colapso não aumente. Então, o Rio de Janeiro tem sido um aliado excepcional nessa questão. Mostra-se um economista realmente que tem coração. Não apenas números estão na sua cabeça, não tem coração. Tem um espírito humanitário enorme, dado as medidas que ele tem tomado. Ao conseguirmos aqui furar o estado de calamidade, não está faltando recurso para a saúde e o desemprego e combater o desemprego. Presidente, eu não vou tomar mais o tempo do senhor. Eu sei que o senhor está numa missão daquelas, uma das mais difíceis, acredito eu, para um gestor político. Eu queria convidar só o meu elenco para agradecer o senhor esse tempo que o senhor deu para nós. Muito obrigado. pedir a proteção de Deus para o senhor que não lhe falte firmeza, saúde para conduzir esse país nesse momento e que Deus lhe dê orientação mesmo, orientação divina. Em nome da Rede Caldeirar, Comunicação, da TV A Crítica, que sempre o recebeu com carinho e respeito, quero agradecer a atenção do presidente, em nome do Dicica, pessoal da Rede TV, do Marcelo, do Amilcari, França, toda a nossa equipe, do Dicica, do Betinho, da Dona Cristina Caldeiraro. Presidente, muito obrigado. Que o senhor Jesus Cristo esteja com o senhor e dando proteção, que proteja o nosso Brasil, que o senhor continue sã e continue nessa missão que não é fácil para ninguém. É muito difícil. Que Deus esteja com o senhor e salve o Brasil. Muito obrigado. Como eu tenho dito sempre, o nosso Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tenho fé e tenho certeza que ele não nos faltará. Muito obrigado, Sequeira. Obrigado, presidente. Muito obrigado a todos.